Talvez agora... Atenção! Oitava, Energia Imperadora em Nuno. Vão se aproximando da reta final. Na ponta, Tanks Red. Um coro inteiro. Atlântico Sul avança. Bora fora. Getsch, Biddy Tiger em terceiro. Junto aos Paul, Justo Mano em quarto. Cometa, Carla em quinta. Aberto, Viejo Home em sexto. Contorna a coroa de chegada. Entram pela reta final. A quatrocentos do vencedor na ponta. Tanks Red. O Atlântico Sul avança. Bora fora e vem tentar a primeira. Tanks Red. Atlântico Sul. Tanks Red tem a ponta. Um coro inteiro. Agora fugiu. Dois corpos de vantagem. Avança. Tanks Red. Não tem três e quatro corpos. Viejo Home. Avança aqui por fora e vai passando para a segunda. Atlântico Sul. Luta com o Cometa, Carla pela terceira. Firme e fácil. Tanks Red. Cruzam a faixa final. Tanks Red. Viejo Home. Cometa, Carla. Atlântico Sul. Até os demais. Vamos aguardar o placar.